Oi, e aí, tudo bem com você? Você está em paz? Você está bem? Você está feliz? Você está alegre? Está passando por algum desafio? Está passando por alguma tempestade? Alguma estação da vida dentro de você está te desafiando? Eu gravei, inclusive, um vídeo recentemente falando da estação da vida, das estações da vida, fazendo analogia com as estações que nós vivemos, os ciclos também que nós vivemos. Todos nós vivemos ciclos, são ciclos de aprendizados, ciclos evolutivos. A vida é assim, o universo é cíclico, e aí a gente vai buscar exatamente nessa compreensão desses ciclos entender a jornada evolutiva, como é que funciona, como os nossos comportamentos afetam a realidade, como é que nós podemos interiorizar valores cada vez mais elevados para que a gente se conecte a realidades também cada vez mais diferenciadas e favoráveis ao nosso propósito de vida, a nossa jornada evolutiva aqui nesse planetinha azul. Vamos então para a reflexão de hoje, que tem a ver um pouco com isso. O salto quântico é um estilo de vida que possibilita você saltar para estágios inusitados do viver. Busque motivar-se para acessar novos níveis de energia, que te ajudarão a perceber o mundo novo dentro de você. Busque-se. Então, o salto quântico é um fenômeno que acontece no mundo subatome, quando o elétron está ali dentro do átomo, ele fica em torno do núcleo onde tem as cargas positivas, os prótons, que estão aliados aos nêutrons, que são partículas sem carga, e os elétrons têm cargas negativas, e eles ficam em níveis de energia associados a números inteiros, que é o número inteiro, número 1, número 2, número 3, número 4. E aí, quando você quer que o elétron salte para um nível mais alto, você tem que oferecer uma energia extra, porque se ele está em um nível mais baixo, ele precisa ter exatamente uma quantidade de energia, igual a diferença de energia entre um nível e outro, o nível que ele vai saltar, né? Por exemplo, se ele for do nível 1 para o nível 3, de 1 para 3 ele precisa 2. Então, você tem que fornecer exatamente essa quantidade de energia extra, essa motivação para que o elétron salte, né? Então, isso quando nós fazemos uma analogia com a nossa vida, nós trazemos a lógica do salto quântico, que é o que eu abordo no meu curso salto quântico, né? Nós vamos estar lançando agora, a partir do dia 13 de novembro, nós vamos estar lançando o mini curso online gratuito de salto quântico, que eu convido você a participar. São conteúdos memoráveis, voltados exatamente para essa lógica do empoderamento, para você entender as regras do jogo, né? Cada vez com mais profundidade e cada vez mais pondo isso em prática, né? Porque aí, esse conhecimento, esse conhecimento, ele é, ele funciona como essa alavanca, essa energia extra que você precisa para jogar, né? Levar a sua vida para um próximo nível, né? Para que você possa ter relacionamentos melhores, sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos profissionais, porque tudo depende da nossa percepção, né? De como nós lidamos com as regras, do nosso autorrespeito, do nosso autocuidado, do nosso auto-amor, da nossa auto-estima, tudo isso influencia na relação com o outro, né? E aí, a gente vai exatamente buscar trabalhar essa questão de melhorar os relacionamentos. Isso impacta também a nossa vida financeira, naturalmente, tem um impacto direto sobre a nossa vida financeira, a nossa percepção da realidade, as nossas crenças em relação ao dinheiro, em relação ao que eu chamo de ciência da abundância, que eu abordo no meu livro De Um Salto Quântico na Sua Vida, né? E na dimensão espiritual da existência, que é onde estão as leis. São as leis que regem a nossa vida. Então, nós vivemos num universo que é todo regido por leis. E aí, existem as leis nas constelações familiares, o Bert Heller chama das ordens do amor, e onde a gente vai buscar processos de inclusão, né? Processos de compreensão desses relacionamentos, para que a gente crie condições cada vez mais favoráveis da gente crescer, da gente evoluir, da gente prosperar, tá? Então, o Salto Quântico é um estilo de vida, onde nós vamos buscar, o tempo todo nós vamos estar buscando motivações, nós vamos estar buscando melhorar, nós vamos estar buscando evoluir. Cada dia é um dia novo, cada dia nasce como uma oportunidade de você colocar luz naquilo que está sombreando a sua vida, para que você possa se fortalecer, para que você possa cada vez mais, nessa jornada da existência, aumentar o seu nível de autoconsciência, né? O seu nível de ampliar a sua percepção do mundo, para que você possa despertar para uma vida melhor cada vez mais, uma vida de autorrespeito, de autocuidado, da mesma forma, uma vida de respeito e de cuidado com o outro e com a natureza. Desperte-se! Amanhã teremos uma nova reflexão para você.